Ei gente, bom dia, bom novembro, bom início do final de ano, daqui a pouco já são as festas do final de ano, finais do final de ano, eita português, mas eu gostaria de convidar vocês pra estar comigo nessas aulas agora de novembro, nós temos uma turma nova de novembro, que começa no dia 30 de novembro, que dura 30 meses, é a formação teórica e prática em psicanálise. E o que é a psicanálise? Muitas pessoas mandam perguntas pra entender o que é a psicanálise. A psicanálise é uma formação que acontece depois de qualquer graduação, mas ela não é pós-graduação, ela acontece depois da graduação, mas ela não funciona pelo MEC. A psicanálise é exatamente assim, exatamente da época do Freud. Pra você se constituir como analista, você não precisa sentar em um banco de faculdade, em uma carteira de faculdade, e se constituir como psicanalista. O que te constitui como psicanalista é aprender a obra do Freud e os contemporâneos do Freud, você está sujeito a análise, você passar por análise, e depois que você passa por análise, você consegue entender o seu inconsciente. Porque o psicanalista, ou aquele que vai ser analista no futuro e ter pacientes, porque o pré-requisito é ter uma graduação, você vai estar sujeito a entender o seu inconsciente. Porque no nosso inconsciente, nós temos lá os atos falhos, os nossos sonhos, todos os sonhos são a entrada real para o nosso inconsciente, para o psiquismo. Não adianta você achar que o sonho é algo premonitório, que é algo que acontece independente de você. Foi essa a grande descoberta do Sigmund Freud, quando ele escreveu o livro Interpretação de Sonhos, em 1900. Ele tinha o desejo do livro ser mais lido, como é o livro mais lido hoje, em 2019. Então, a psicanálise é esse resgate de quem é você, é a descoberta do seu inconsciente. E você vai vendo que você leva uma vida cheia de psicopatologias, que são as patologias, psicopatologias. Patos é sofrimento. Patos é paixão. Então, quando a gente está apaixonado, a gente está em estado de sofrimento. Porque produz dopamina, né? Aí você fica aqueles 18 meses não enxergando quem é a pessoa que você está. E depois você vai ter os pacientes, o piloto, aí você vai para a prática. Então, vem fazer comigo no dia 30 de novembro. Aí eu tenho aula 30 de novembro, depois 14 de dezembro. Aí a gente para janeiro e fevereiro, não tem nem aula, nem mensalidade. E a gente volta em março, no terceiro módulo. Então, já é uma turma que garante a você estudar comigo 30 meses. E você pode se tornar um profissional analista igual eu sou, igual várias pessoas lá do Instituto. Doutora Leila Miguel, a Suelen, que formou com a gente, a Edilésia, o Edmar, o Padre Antônio, que agora está sendo psicanalista lá em São Paulo. A Isabel Cristina, mãe da Isandra, que agora estuda em uma outra turma de sábado. O William Master. São vários profissionais que estudaram com a gente, que hoje em dia são psicanalistas por aí. A Jaqueline Figen, que eu não me recordaria. O Ailton, o pastor Ailton, da Igreja Maranata. São tantos. O Osvaldo Júnior, são tantos profissionais. E para você se constituir como psicanalista, a Sueli é a Sueli Alencar. Sigam ela lá. Ela formou com a gente, ela agora atende, ela está cheia de paciente. Uma menina que não se encontrava emocionalmente. Chegou lá, foi curada de enxaqueca, através do Entendeu Psicosomática. Seguem ela lá, a Sueli Alencar. Vocês vão gostar muito do Instagram dela. Sigam o William Master também, um psicanalista que formou com a gente. Isabel Cristina. A Edilésia não tem, não tem Instagram. Mas essas pessoas que eu estou falando, tem. Então é uma oportunidade de você entender que na nossa escola, o Instituto Cássia Rodrigues, está constituído lá no local, que é o Instituto Cássia Rodrigues, próximo ao aeroporto e próximo à Universidade Federal do Espírito Santo, há 19 anos. São 19 anos que nós estamos formando analistas. Se você é de São Paulo, se você é de São Paulo, você pode procurar Araceli Albino, que é vice-presidente do Sindicato de São Paulo, e estudar em São Paulo com Araceli Albino. Ela fica na capital. Porque se você é do Espírito Santo, da Grande Vitória, do Espírito Santo, é interessante vir fazer aqui no Instituto Cássia Rodrigues. Mas se você é de São Paulo, procura Araceli Albino, vai na internet e bota Araceli Albino, vice-presidente do Sindicato de São Paulo. Hoje a presidente é a Isandra, que faz até doutorado comigo lá na Argentina. A Isandra é minha colega de doutorado. Ela é a nova presidente do sindicato. Então, o que valida a psicanálise, é você depois estar afiliado a uma instituição de ensino, a uma sociedade de ensino, e você nunca mais vai parar de estudar. No dia que você se constitui como psicanalista, Lu, que tá fazendo aqui com a gente, né, Lu? Beijo no coração. Fazer psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues é libertador. Meu Deus, obrigada. Obrigada, Luzinha. Adoro ser professora sua nessa turma que começou em novembro do ano passado, um ano atrás. Então, essa oportunidade garante realmente você entender seu inconsciente. Porque eu gosto muito de uma frase, vou parafrasear, mas eu gosto muito de uma frase do Jung. Às vezes a gente fica achando que tudo que acontece na nossa vida é destino. Mas a partir do momento que você entende o seu inconsciente, você deixa de ser governado por esse destino, entre aspas. Que não é nada destino, são as nossas escolhas. E às vezes nós, pelo inconsciente recalcado, reprimido, uma personalidade cheia de mecanismos de defesa que protege a gente, nós não conseguimos entender o porquê dessas questões, dos atos falhos, dos xistas. Xistas são os deboches, são as ironias que muitos de nós fazemos. Então, eu convido você a estar comigo, estudando, nessa nova turma que começa agora, dia 30 de novembro, presencial. A psicanálise, ela não é à distância, ela não é online, ela é presencial e você vai poder. É transformador. A psicanálise me libertou de vários dogmas que eu tinha, que eu não conseguia, de verdade, me libertar. E eu gostaria de ser uma pessoa diferente. Lá quando eu tinha os meus 30 anos, meu filho com dois anos, e ela me ensinou a ser mãe, ela me ensinou a ser melhor pessoa. Porque a partir do momento que você entende que não é o outro, que é você, você avança pra vida. E quantos de nós passamos uma vida achando que é o outro, que é o pai, que é a mãe, que é o marido, que é a esposa, que é o trabalho, que é o carro, que é a sociedade, que é... E não é nada disso, gente. Quem atrapalha a nossa vida é a gente mesmo. É o peso que a gente dá pra outra pessoa, que a gente acha que a gente precisa dela. Na verdade, a única pessoa que a gente precisa, tirando Deus, né? Porque eu acho que Deus está sobre todas as coisas. A única pessoa que a gente precisa entender quem é, está dentro da gente. Porque você não consegue nem entender seu filho depois que ele está de mais de 12 anos. E a gente tem que aprender a ter a função materna, a função paterna. E pensando também nisso, nós estamos com as aulas online agora, de novembro. 27, a doutora Flávia Bessoni vai ministrar o Complexo de Édipo. A doutora Flávia vai ministrar essa função paterna, função materna. Ela vai explicar o que é narcisismo primário, narcisismo secundário. Isso é no dia 27. É uma aula só por mês, onde você vai aprender isso. No dia 28, você vai aprender comigo o porquê adoecemos. Aí são aulas independentes. Por que adoecemos? Por que a gente ainda tem esse processo de adoecimento, que a gente não consegue sair do lugar? E no dia 28, na véspera da aula de psicanálise presencial, eu vou explicar a neuropsicanálise. Vou quebrar vários paradigmas que as pessoas pensam que a psicanálise está sendo deixada de lado pelos avanços da medicina, os avanços das outras terapias. Psicologia comportamental cognitiva vai só até o pré-consciente. Ela muda a crença, mas só até o pré-consciente. Eu faço a terapia comportamental cognitiva. Tem hora que tem que trabalhar a mudança de crença, mas é a partir do momento que você entende o que está lá na sua raiz, você muda e nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Por isso que a Silvia Torezini, que está na turma que começou em março de 2018, em três meses ela nunca mais teve enxaqueca, porque ela entendeu o porquê da enxaqueca dela. Por isso que a Samira chegou para mim com a pele destruída de psoríse e a pele dela hoje faz até tratamento de ácido retinóico. É por isso que a Sueli Alencar, que é psicanalista, advogada e psicanalista, sigam ela aqui, gente. Sigam ela e fala que você ouviu falar dela aqui no story, para vocês perceberem o quanto que essa menina mudou a vida dela. Uma menina linda, maravilhosa, que tinha uma enxaqueca cronificada. Não é mágica, não é isso. É autoconhecimento, é autoanálise. É você mergulhar dentro de você e ver o que você não está dando conta de ver na sua vida. Então, as aulas online são pequenas doses para as pessoas que moram fora do país e que me seguem lá no canal, são inscritos lá e estão morando fora do país e não tem como aprender isso com outra pessoa. E aí eu abri essas aulas online, nós estamos com 10 meses das aulas online. Muito obrigado, Deus. Muito obrigada às pessoas que estão comigo. Muito obrigada a cada aluno online. E no dia 4 de dezembro. É um pacote que a gente está fazendo. Eu vou dar a aula de resgatando a criança ferida dentro de você. O adulto ferido que fica com a criança ferida, que foi ferida pelos pais narcisistas, pelas pessoas narcisistas. E hoje estão em relacionamentos que são de pessoas narcisistas. Ele já é um adulto, ele não é mais a criança, mas ele continua ainda ferido emocionalmente, porque ele não consegue entender o porquê que ele está nesse ciclo da auto-sabotagem. As quatro aulas estão por R$ 799 cada aula, R$ 200, se você fizer o depósito bancário ou no PagSeguro em três vezes. Aí você tem que mandar um WhatsApp para o número do Instituto, 2799-505-1960. 2799-505-1960, que aí a Kenny Adriele vai te mandar o link para você fazer o depósito em três vezes no PagSeguro. Ou se você pagar até amanhã, nós estamos fazendo por R$ 600, cada aula R$ 150, mas aí é transferência bancária. Se você pagar em três vezes R$ 799, se você pagar na transferência bancária até amanhã, dia 5 de novembro, você vai pagar por R$ 600, R$ 150 cada aula. E cada aula, se você deixar para o final, é R$ 350. Nossa, mas é caro, é o valor do meu saber, sabe gente? A gente tem que aprender a dar valor, porque se eu compro esse negocinho aqui, ele tem um valor. Mas como ele é objetivo, você consegue mensurar. E às vezes as pessoas falam, gente, mas é muito caro. Caro é você continuar nas suas patologias frequentando uma farmácia. Só estou parada em frente para a farmácia. Porque eu fiz lá no Facebook um post de, hoje a Kenny Adriele, que cuida aqui do Instagram, ela vai fazer o mal que fazem os remédios para fazer você dormir. O mal que faz para você. Ela vai fazer, que foi um artigo científico que eu percebi que eu tenho que divulgar. Uma pessoa foi lá e falou assim, e a maconha e a cocaína também fazem mal? Como que a gente simplesmente acha que tomar remédio é melhor que tomar maconha e cocaína? Tudo é droga. O que potencializa a farmácia é drogaria. Você só tem que tomar as coisas que vende em farmácia quando você estiver sendo indicada por um médico, mas um médico daquela área. Quantas pessoas vão em profissionais que não são da psique, não são da estrutura cerebral. Por exemplo, você vai no ginecologista, ele indica para você Fluxetina, Prozac. Você vai no otorrindo, ele indica para você Clonazepam. Quando indicarem para você remédio do cérebro, procura um psiquiatra, procura um neurologista, que são os únicos dois médicos que são aqueles que realmente, eles têm capacidade de entender o que acontece no seu cérebro. Porque se você não entender o que acontece no seu cérebro, eu estou na segunda pose, neurociência. Neurociência é o estudo de todas as ciências atreladas ao cérebro. Nós vamos ficar para trás. E hoje eu moro na grande vitória. Eu percebo que muitos profissionais da área da psicologia ainda não estudaram essas coisas que eu estou estudando. Daqui a dois anos eu vou fazer uma formação em neurociência no Instituto Cássia Rodrigues. Porque neurociência é o futuro. Tanto que por isso que no dia 28 eu vou ministrar a aula de neuropsicanálise. A psicanálise sendo descoberta por Eric Andel e dando um passo à frente. É uma oportunidade para você. Estou eu aqui fazendo um live. Meu compromisso era 10h15. Estou 15 minutos aqui fazendo esse live. Sabe por quê? Sabe por que eu faço esses lives? Porque a minha sede é transformar as pessoas. Porque pessoas transformadas transformam a sua família. Transformam a sociedade. Vem transformar o mundo. E ó, de verdade, vamos continuar nessa corrente para frente apoiando o Bolsonaro. Porque eu sou conservadora. Eu acredito na família. Eu acredito nos princípios da família. Eu acredito que se a gente não tiver essa força, nós vamos deixar o Bolsonaro sozinho. Hoje está estimada uma passeata à tarde, dia 4, do pessoal da esquerda. Vamos ter cuidado, tá bom, gente? Porque eles vão para a rua e eles vão barbarizar quase igual no Chile. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Não se envolvam nessa bagunça. E vamos entender. Sábado tem uma passeata do pessoal da conservadora e de direita. Porque domingo é o Enem. Então a passeata vai ser sábado. Sábado, infelizmente, eu não vou poder estar vestida de amarelo na passeata que eu vou estar trabalhando numa turma que tem sábado. Mas nós precisamos entender. Nós somos aqueles que estamos empurrando o Brasil para um país melhor. A taxa Selic tem 25 anos. Que ela nunca conseguiu alcançar o que está alcançando. Porque o Fernando Henrique, ele segurou a inflação, mas aumentou a taxa de juros. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Esse presidente da república, que é o melhor presidente que eu tenho nessa era que eu vivo. O Bolsonaro. Eu sou economista. Eu entendo de política. Eu fui consultora econômica especificamente muitos anos da minha vida. Hoje eu sou consultora econômica, financeira e psicológica. A taxa Selic. Vocês sabem o que é a taxa Selic? Bota no Google e vamos saber o que é a taxa Selic. Tem 25 anos que ela nunca conseguiu abaixar. Hoje a taxa Selic está fazendo a taxa de juros ficar pequenininha. E se a gente tiver uma estrutura econômica saudável, nós vamos ter uma estrutura psíquica saudável. Porque nós trabalhamos com a interdisciplinariedade. E por favor, se você não concorda com algumas coisas que eu falo, siga as pessoas que você concorda. Fica que não. Se desgasta não. Sabe o que é isso? É masturbação psicológica. Fica que não. Eu tenho um perfil exatamente igual de Bolsonaro. Eu por isso que eu votei nele. Porque ele é a melhor opção pro Brasil. Fica que não. Tá? Não se desgasta não. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou economista, eu sou teóloga. Eu tenho pós-graduação em várias áreas, fazendo a segunda em neurociência. Eu estou fazendo doutorado em psicologia, simplesmente entendendo que o Brasil precisa de pessoas com a minha coragem. Com a coragem da Lady Fontenelle. Hoje cedo eu vi um vídeo dela que ela falou muita coisa legal. Adoro na lata com Fontenelle. Não fica aqui não. Pra que você tá ficando aqui? Siga o pessoal de esquerda. Siga pessoas que pensam igual a você. Não fica aqui aproveitando o meu saber da psicologia, da psicanálise, da terapia sistêmica familiar. Das doenças autoimunes que não tem remédio. Que são todas doenças desesperadamente produzidas pelo sistema do cérebro, pelo sistema límbico. Fica aqui não. Sabe por quê? Eu vou te expulsar se você não sair. Porque não vem aqui, no canal que eu tenho, falar o que você pensa. Cria o seu canal. E se você não tem força de ter o seu canal, vai seguir quem você gosta. Ó, gente, beijo no coração, tá bom? Beijão. Adoro vocês. Tchau.